E agora vamos fazer mais uma música Deleno Lima Carne do álbum Sánchez Perlman Que é muito importante no filme Submarino Amarelo, uma música muito pintoresca Um momento muito especial do filme Submarino Amarelo que começa assim Submarino Amarelo Telefone, flowers, if you own And three are wearing on the V.I.S. But if I'm a girl in the sun and the horizon And she's gone Submarino Amarelo Lucie in the sky in diamonds Lucie in the sky in diamonds Lucie in the sky in diamonds I'm on and out to the bridge by a fountain Where I'm all those people in marshmallow pie Every one smile should rip off the flowers It grows so incredibly high These men just disappear on the shore Waiting to take you away Climb in the back with your hands and gloves And you're gone Lucie in the sky in diamonds 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL